Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Hoje vamos falar das 15 mais vendidas do mês de março, mas Marlon, março ainda não acabou, mas calma, calma, relaxa aqui, ó, ó, relaxa. Os primeiros 15 dias já saiu das mais vendidas e eu vou falar pra vocês, viu, o bicho tá pegando o nosso mercado, tá ficando interessante, tá ficando legal, tá ficando gostoso. Então é uma lista e um vídeo mais rápido, então se você quiser ficar aí, fica à vontade, beleza, se inscreva aqui embaixo, aproveita e dá aquele likezão monstro e também comenta aqui embaixo o que você acha de vídeos assim que eu posso trazer pra vocês os emplacamentos de 15 em 15 dias sem problema nenhum, fechou? Então é isso, padrão, já confere aqui embaixo também se o sininho tá ativado porque o YouTube tá de sacanagem, viu, então confere aqui, vê se o seu sininho tá ativado e já aproveita também que se você for comprar sua moto, pelo amor de Deus, faça o seguro pelo Corretor Santana, tá? O link do WhatsApp dele tá aqui na descrição e ele vai fazer a melhor cotação pra você, tá? Então, ó, sua índice segura é a maior corretora do Brasil, beleza? Então bora! Bom, e aqui a gente já cai no site tudodemotos.com.br e já começa daquele jeitão, as motos mais vendidas até 15 de março de 2024, quais foram as 15 primeiras? Então, a gente já tem um insight falando das 15 primeiras motos, tudo de motos, o site aqui disponibilizando pra gente, beleza? E agora, confira quais foram as motos mais vendidas até 15 de março. O ranking da primeira quinzena de março conta com 15 motos, além do destaque da Abajage 400, que teve o maior percentual de emplacamentos entre todos os modelos. Lembrando, se você ainda não assistiu o nosso vídeo de hoje, na hora do almoço, eu conto em detalhes como que foi esse crescimento esmagador da Abajage aqui no Brasil, de um mês de fevereiro pro mês de março. Lembrando que foi só a primeira quinzena, então é um número considerável, né, meu amigo? Então, a gente desce até o final e a gente já consegue ver que a primeira de todas, puxando o bonde, é a Titanos, né, a Honda com a Titanos enrabando o cidadão brasileiro daquele jeito, com o preço lá em cima, mas vendendo pra Dedéu, né, 19.600 unidades da linha CG Titanos aqui no Brasil. A gente vê também a Bis, olha a Bisinha com 13.677 unidades, muita moto, hein, gente, muita moto, o que é que é isso? Outra também que não me entra na cabeça, na verdade entra, né, porque é uma moto mais pra trabalho, né, uma moto mais, assim, pro dia a dia, mas eu tenho conhecido o meu, que fez o consórcio da Pop, e quando pegou a Pop, fez todo ali o trâmite, que ele teve que pagar um monte de coisa, frete, translado, enfim, foi uma dor de cabeça, ele se arrependeu no fundo da alma, mas a Popzinha tem quem goste, emplacando 7.200 unidades. Outra também que não me entra na mente é o preço dessa Bross aqui, tá, que ela emplacou quase 7.000 unidades na primeira quinzena de março, que é uma das motos mais inflacionadas no nosso mercado brasileiro. Eu, até hoje, não me entra na mente como que pode uma moto dessa ser tão inflacionada assim, é uma coisa que não me entra mesmo, tá, se você consegue me explicar, tá, comenta aqui embaixo o que você acha desses emplacamentos, lembrando que é a primeira quinzena, beleza? Outra também, a PCX, 2.747 unidades vendidas, é muito a moto da PCX também. Eu já andei, assim, a minha esposa tem uma Elite, né, que ela pegou no meu sogro, mas, sei lá, velho, é, não sei, bora. E essa aqui agora é a Factor 150, meus amores, essa Factor 150 aqui, a galera pergunta por que a Yamaha não muda suas motos. Olha o tanto de moto que vende a Factor, meus amores. Você acha que a Yamaha vai mexer? A Yamaha já tem um histórico de não mexer praticamente nada nas suas motos. Ela vai mexer no que tá vendendo, 2.437 unidades, não vai mexer nunca. E outra é agora a Sahara 300, com 2.402 unidades emplacadas até, é, vendidos, né, emplacamentos até a primeira quinzena de março. Também é um número considerável, já deixou a Lander pra trás, tá, já deixou a Lander bem pra trás. Lembrando que eu já trouxe vídeo aqui também explicando um dos motivos, né, um dos, vários motivos, na verdade, no vídeo, explicando por que a Lander não tá emplacando tão bem assim, igual a FZ25, por exemplo, tá? Falando nisso, a gente já vê a ACB300 com 2.337 unidades, que eu também já trouxe vídeo aqui no canal, já falei pra vocês a respeito dessa moto, que era pra tá vendendo muito mais. Porém, agora com esses preços aí bem altos, né, não tá conseguindo acompanhar muito assim os emplacamentos, fazendo com que a sua concorrente defasada, sua concorrente que está defasada, juntasse nela nos emplacamentos, que é o que tá acontecendo agora, a gente tá vendo a FZ25 com 2.329 unidades. Então isso aqui já é um número bem considerável, né, tem uma moto bem atualizada aqui, com 2.337 contra uma 2.329, é menos de 10 motos de vantagem de um modelo totalmente atualizado pra um outro que o com o mesmo motor de 2005, né. E aqui a gente vê a Motul também com a Sport 110i, 2.266 unidades. E agora é uma das motos que, ultimamente, eu achei que a Yamaha pisou na bola, porque ela manteve a mesma moto sem mudar nada com o PPS, e ela aumentou o PPS, na verdade, pra R$17.100. Quanto que essa moto vai chegar nas lojas, meu irmão? Uma Factor, uma Fazer, perdão, uma Fazer com 12 cavalos chegando a R$20.000 nas lojas, eu não duvido nada, beleza? Porque o PPS tá R$17.100. Agora também temos a Lander, a Lander aqui, que o vídeo que eu falei pra vocês, que a Lander tá emplacando pouco, 1.892 unidades, e não é pra menos, né, pessoal? 1.892 unidades é um número bem baixo pra essa categoria, sendo que em outros carnavais, né, em outros meses aí, a Lander tava emplacando bem mais do que tá emplacando agora. Mas, pela precificação, né, R$27.000 de PPS, a Yamaha tá de palhaçada, tá de brincadeira com a nossa cara. Uma coisa é a Honda colocar R$27.000, né, R$27.000 de PPS, R$27.000 na Lander, não, perdão, R$25.000, praticamente R$26.000 de PPS, sendo que essa área standard tá R$27.000 de PPS. A Yamaha tá de palhaçada, essa moto nunca que fica R$25.000 pra... Não fica, gente, pelo amor de Deus. Chegando na décima terceira colocação, temos a Cross, nossa, essa aqui é outra também que não me entra na mente, mas tudo bem, tá? Custar, o preço tá custando em muitos lugares, tá chegando a R$23.000, R$24.000, preço de Bróis. Mas Bróis também tá chegando a R$25.000, R$26.000 em várias lojas. Também temos a Elite, que eu acabei de falar pra vocês, R$6.405.000. Eu, particularmente, eu tinha um preconceito com motos dessa categoria. Mas depois que minha esposa pegou a Elite dela, que eu comecei a andar, eu redefeni meu conceito, meu, galera. Nossa, a motinha é um quebra galho e tanto. E agora temos a Shine Ray Jet 125 com 1.151 unidades vendidas. Lembrando que a Shinerai tem muitos modelos chegando no Brasil esse ano e o ano que vem. Vamos ver o que vai dar. Eu tô muito esperançoso e eu tô animado. Eu quero só ver o que vai dar o ano que vem, né? Comenta aí o que você acha também. Então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo, as 15 mais vendidas na primeira quinzena de março. Comenta aqui embaixo o que você tá achando, beleza? Lembrando que daqui a pouco, às 10h para as 9h, teremos live aqui no canal. As live, segunda, 4h e 6h. Mas essa semana eu vou fazer na quinta, beleza? Então é isso. Beijo, até daqui a pouco. E amanhã tem vídeo novo no canal, lembra? Vídeo no canal é na hora do almoço e 10h para 7h da noite, beleza? Então é isso. É nóis e até a próxima.